Paraquedas que não abrem precisa ser descartado ou, pelo menos, consertado. Não é nenhum pouquinho diferente com o exercício da sua mente. Fechada, ela pode causar a sua ruína completa. Para prosseguir na sua busca e alcance do sucesso, você precisa dessa abertura. Então destranque essa porta que não lhe permite se lançar ao mundo. É certo que está cercado de muitas coisas prejudiciais que rejeita. Mas não adianta olhar torto para o mundo e discutir o que não concorda. Tenho certeza que não reclamaria da cor do paraquedas quando o visse aberto em pleno voo. Poderia ser de cor que mais odeia que ainda assim agradeceria por ele ter funcionado. Agradeceria por ele estar aberto e levando você a flutuar suavemente pelo ar. Então não reclame do que vê quando abre a sua mente. Pode até ver coisas que não gosta. Mas é assim que tem que continuar flutuando pela vida. Pois bem, preste muita atenção nessa reflexão. Entenda que a sua passagem por aqui, ela é bem rápida. É como o tempo que separa você do avião que foi embora deixando você no ar. Agora já saltou? Não tem outro jeito. A queda livre leva você rapidamente ao chão. Apenas a abertura do seu aparelho fará com que flutue suavemente e chegue seguro à terra. Sabe, pessoal, olha, do mesmo modo é a sua mente aberta que fará você ter a serenidade que precisa para olhar o mundo. Observar o mundo. Conseguir ver lá de cima o espaço que tem para pousar os pés, fazer o planejamento correto e a execução dos seus planos que levam à vitória. Você tem que estar aberto às novas ideias para que o seu voo seja livre. Ao contrário, se fechar sua mente e resistir às mudanças, as novidades poderão não chegar. Você próprio criará as limitações que poderão bem ser a causa da sua ruína. Ouça-me! Perderá a inteligência das ideias que apenas classifica de inovações sem sentido. Você vai fazer um julgamento precipitado. Você cometerá a tolice de julgar sem conhecer. Não! Deixar de abrir voluntariamente seu paraquedas certamente é demonstração de insanidade. Então abra essa ampla janela para o mundo e veja que está perdendo com esse fechamento. Entenda que não é questão de perder em um negócio, é questão de perder a vida. O tempo passa depressa quando está em voo livre. A queda é rápida o bastante para não dar chance de atenuantes. A saída é única. Só a abertura do paraquedas salvará a sua vida. O espaço é pequeno e a velocidade é grande. O solo chega depressa. Abra a mente ou acabará por se esborrachar no chão do fracasso. A mente é como um paraquedas. Só funciona se estiver aberto. Eu sou o Nando Pinheiro. Um grande abraço e até mais! Descubra o método que vai transformar e virar de vez a chave da sua mente para o sucesso em apenas 21 dias. Você precisa de um método eficaz para superar os medos e bloqueios inconscientes que impedem sua felicidade, sucesso e realização. Acesse agora o primeiro link na descrição e transforme de vez a sua vida. Acesse agora o primeiro link na descrição e transforme de vez a sua vida.